Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Policiais estão na rodovia Bandeirantes que liga São Paulo a Campinas Esta é a rota de fuga de muitos criminosos na maior cidade do país Hoje o nosso pelotão está desencadeando uma operação no município de Campinas Apesar de ser interior, é uma cidade já grande, né? Então os problemas criminais do município se assemelham e muito aos que existem aqui na capital De olho no trânsito, eles encontram um carro suspeito Desliga o carro e desce Para trás do veículo, atrás do veículo Você, moça, desce e fica do lado aqui, ó O outro rapaz desce com a mão na cabeça, do lado dele, de costas para mim As meninas, uma do lado da outra aí Todos são revistados Moça, do lado delas ali, ó Olhando pra cá Baixe a mão A mão atrás do corpo Já foi presa? Sim, senhor Você foi preso por quê? Dois portes, um 180, um assalto e um homicídio Então vamos lá Você tem dois portes ilegais de arma Segura a sua blusa A mão atrás do corpo Dois portes ilegais de arma, um assalto Um assalto Um homicídio Um homicídio O que mais? 180? O que foi o assalto? Você roubou o quê? Lotérico Lotérico E o 180, a receptação, era um carro roubado? Não, era Moanda mesmo Certo, e esse 121, você matou quem? Isso daí eu respondi ele, mas eu fui absolvido dele Então, mas no processo, você estava sendo acusado do quê? Matar quem? É que eu estava sendo acusado que eu tinha matado um moleque lá no barão de moto Certo Uma longa ficha criminal Quanto tempo você ficou preso na cadeia? Tirei seis anos Total seis anos? Como é que está a sua situação? Vai, está tranquilo Você está assinando a carteirinha fora? Não Está na rua desde quando? Desde 2009 E essas meninas aí? Está indo com aonde com elas? Está com nós, eu estou levando embora E o menino aí, quem que é? Não, meu amigo As meninas aqui, uma do lado da outra Aqui do meu lado Você também, moça Aqui do lado Desculpa o seu braço, filha Documento das quatro Quantos anos você tem? Você Cinco Quinze E você, menina? Eu, quinze A mãe de vocês sabe que você está com eles? Sabe, sabe O ex-presidiário vai explicar como comprou o carro Eu paguei oito e estou pagando o resto de parcela Quanto? Parcela de quanto? De oitocentos Oitocentos reais? Você está trabalhando com o quê? Não trabalho não, senhor Não trabalha? E esse dinheiro aí? Onde você arruma para pagar? Quando eu estava no crime, eu subi a aplicar, né, senhor? Tenho três casas de aluguel Ah, então deixa eu ver se eu entendi Você era do crime, com o dinheiro do crime você comprou umas casas de aluguel E agora você vive da renda dessas casas, é isso? Documentos conferidos e o grupo vai ser liberado Você cuidado com essas meninas de 14 anos que você está andando aqui Você voltar para a cadeia por pedofilia é um segundo, viu, meu? Se a menina chorar ali, olha, ele abusou de mim, você vai para a cadeia E voltar para a cadeia, você que é ladrão, bandido, criminoso, assaltante Voltar como pedófilo vai ficar ruim até para você, certo? Tá liberado Bom dia, criançada Cuidado com quem vocês andam, viu? O rapaz aí tem 10 anos de cadeia, viu? É um absurdo O criminoso está fora da cadeia hoje, né? Ele próprio confessou Que Mandou matar Um outro bandido Que estava envolvido com ele, não roubou uma empresa Só que foi absorvido por falta de provas E palavras dele Vive hoje com o dinheiro de casas de aluguel Que ele conseguiu comprar através do crime Quando eu estava no crime, eu soube aplicar nisso aqui Em três casas de aluguel Não trabalha, continua vivendo do crime Mais hora, menos hora Ele volta para a cadeia Agora, você vai fazeristoire de aluguel Que o dinheiro de casas de aluguel Até pra dar